Fala aí gente, meu nome é Maria e bom, hoje eu tenho que gravar um vídeo falando sobre uma coisa que eu não sei se vocês viram, mas eu vi e eu fiquei muito feliz A gente chegou a 50 mil inscritos, tipo, na hora que eu vi eu fiquei, mano, meu, é muita gente, tipo, aí eu não sabia se eu chorava de emoção ou se eu gritava de emoção Eu fui correndo mostrar pra minha mãe, pra minha irmã, pro meu pai, pra todo mundo, e assim eu fiquei muito feliz, mas eu não consegui fazer nenhum poema, nenhuma música Tô tendo muita prova agora, inclusive hoje eu vou ter uma prova de história e de matemática, amanhã eu vou ter uma prova de ciências, em quinta-feira eu vou ter uma prova de geografia Mas assim, eu não quero enfiar meus problemas, assim, num vídeo de especial, mas, assim, é impossível fugir dos problemas, mas às vezes a gente tem que tentar um pouquinho Pra ver se dá certo, né? E eu vou tentar um pouquinho, agradecer a vocês, porque, assim, eu nunca achei que eu ia chegar a 50 mil Tipo, eu pensava que meu canal ia chegar a mil inscritos e ia ficar ali parado pra sempre Então, assim, é uma grande conquista, eu não consigo imaginar 50 mil pessoas na minha frente Não consigo imaginar 50 mil pessoas na minha escola, porque, assim, na minha escola tem menos que mil pessoas juntando os dois turnos, né? Que é a Vespertino e o Matotino E, assim, não dá nem mil pessoas juntando os dois, então, é muita gente, 50 mil pessoas e, meu, sério, é muito incrível estar falando, assim, e mil pessoas, mais que mil pessoas me existindo Porque, que incrível, sabe? Tipo, as coisas acontecem tão rápido que a gente não sabe o que fazer E, esse era o meu caso, eu não sabia se fazer uma música ou um poema Só que, assim, música é muito difícil E poema eu não sou muito boa com palavras Então, talvez eu tente fazer um poema Talvez, gente, eu não sei se eu vou conseguir Mas, assim, eu não consigo me expressar muito com palavras E também eu fico com vergonha na frente da câmera É, eu fico com muita vergonha Ai, não parece Assim, gente, vocês são muito especiais pra mim Vocês são, tipo, de outro mundo, assim Vocês sempre me ajudaram Tipo, no começo do canal eu tinha bastante hater Porque eu usava o nome Maria Mine Girl E é o mesmo nome que uma garota tem Chamada Julia Mine Girl Que eu era muito fã dela Eu sou ainda muito fã dela E aí, como eu era muito fã dela Eu queria que algum dia chegasse os ouvidos dela Que ela tenha uma fã que gosta muito dela E aí eu coloquei o nome como Maria Mine Girl E acontece que muitas pessoas começaram a me xingar Falando que eu tava copiando ela E aí, tipo, eu me senti muito triste E, assim, não eram só haters falando sobre isso Mas eram haters falando outras coisas Falando muito mal de mim Então, resolvi mudar o nome do canal E os haters diminuíram Aumentou o público Algumas pessoas começaram a surgir E o canal foi crescendo Então, assim Tá tudo tranquilo agora Eu tô bem melhor E eu queria que os haters de antes Tivessem me vendo agora Porque eu acho que eles pensavam Que eu nunca ia crescer Porque eles me olhavam e falavam Você é um pedaço de bosta Você nunca vai crescer na vida Eu sou um pedaço de bosta Todo mundo é um pedaço de bosta Mas, assim, todo mundo tem a capacidade de crescer É só você aproveitar as oportunidades e crescer É só fazer isso, tá, gente? Ah, e uma coisa principal Respeitar os outros também, né? Porque não tem como você crescer Falando mal de todo mundo Ou você ser, né? Puxando treta Quer dizer, tem gente, assim, que cresce com isso, né? Sem querendo dar alfinetadas em algumas pessoas Mas... É Sim, gente Eu não tenho mais a mínima ideia do que falar E, assim, eu acho que eu já falei tudo pra vocês Talvez algum dia eu consiga fazer um poema E eu não sei se quando eu terminar o poema Eu ainda vou ter 50 mil, né? Mas, assim Ah, criar poemas Na sala de aula eu já criei Mas... Poxa, criar Pra uma coisa tão especial pra mim Eu acho que vai ser um pouco mais complicado Ou talvez não Porque eu não consigo achar palavras Sabe? Nem o dicionário pode me mostrar isso Então... Tô completamente estupefada em relação a isso Mas eu vou tentar E vou tentar Não ficar com vergonha na hora de falar o poema Ou falar a música Talvez eu faça Uma música Mas provavelmente eu vou fazer um poema Mas então é isso, gente Eu queria agradecer demais Porque a gente chegou a 50 mil E eu acho que vocês devem estar irritados Porque eu fico girando nessa cadeira Eu fico girando Girando Mas é isso, gente Vocês devem estar tontos agora Igual a eu Porque eu tô tonta Igual a mim, né? E, assim, gente Foi bem difícil gravar esse vídeo Porque eu tava com vergonha Eu tenho muita vergonha de Falar essas Coisas mais Eu não sei como explicar Não sei se clichia a palavra correta Eu acho que não é a palavra correta Mas eu fico com vergonha de conversar essas coisas com vocês Tipo Coisas mais Que não sejam zoeira Mas Então é isso Espero que vocês tenham gostado Porque eu gostei bastante De chegar a 50 mil E É isso Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau